E aí pessoal, tudo bem? Pra quem não me conhece, sou o Fernando Braseiro e este é o Retrogames BR 3.0. Hoje vamos seguir mais uma jogatina básica aqui do Sega Heroes do Android, enquanto o notebook não volta pra rodar os emuladores novamente, certo? Quem puder deixar o likezinho no vídeo, já agradeço, muito importante, dá aquela força. Vou resgatar algumas missões que eu já fiz aqui, só vou mostrar pra vocês, personagem pode desbloquear. Vamos ver até onde a gente consegue chegar, certo? É claro! Agora vamos dar uma olhadinha nas missões que eu tenho pra fazer. Upgrade no AII e passar de 6 fases, tá? Tô quase lá em qualquer uma delas. Vamos na campanha. Eu já dei uma antecipada aqui, eu vou nesse xizinho que é o pós-blaze, que eu não mostrei pra vocês ainda. Depois vamos na segunda fase que temos a M novamente. Essa aqui, essa trilha, pra quem não conhece, é a trilha do Golden Axe, muito famosa, que é muito nostálgica também. Tem essa galerinha que tá me quebrando a cara, eu tenho que dar uma aproveitada pra tentar tirar um pouquinho mais de vida deles. Esse carinha que dá carrinho, ele suga de todo mundo. Então bora botar essa gente pra trabalhar. Eu vou me colocar um pouquinho mais pra cima aqui. Isso, tava em cima da Blaze. Agora vamos deixar o pessoal trabalhar aqui. Vamos carregando a Elixir. Não sei se Elixir é o nome, nunca lembro. Nós vamos usar as gemas aqui pra pegar cada vez mais poder. O nosso macaco já tá no máximo, vai fazer a chuva de bananas. É dano neles e recuperação na gente. Vamos aqui fazer também pra poder aumentar 10% o dano de extra. Beleza. Tô tentando localizar aqui. Vamos aumentar ainda mais o dano. E o AI atacando. Eu preciso só... Bom, botar a Blaze pra atacar também, né? O vermelhinho não atacou nenhuma vez. E agora eu vou botar o Axel. Beleza. Pessoal, não esqueça do likezinho no vídeo, muito importante. Quem puder dar aquela força. Lembrando que a gente tá um pouco prejudicado só. Porque eu acabei ficando um tempo sem notebook. Que ele foi pro conserto, placa-mãe deu tilt. E eu tô tentando fazer funcionar o canal aqui à base de androids. Certo? Enquanto isso, vamos dar aquela jogatina básica aqui. E esse SEGA Heroes eu achei bem interessante. Porque ele trabalha, além dessa função tipo de crush aqui, né? De fazer as combinações e tudo mais. Por relembrar alguns personagens clássicos da SEGA, né? Que nem o pessoal Street of Rage, Golden Axe. O pessoal do Sonic, a turma do Sonic, né? Não só o Sonic em si. Entre outros que eu também não conhecia. Por exemplo, o Ai-Ai, que é o Monkey Ball. Eu não conhecia. E a própria M do Sonic, ela não é um personagem jogável dos jogos antigos, né? Só dos atuais do Sonic. O Ai-Ai deu o escudo pra gente aqui. Então o dano tá minimizado. Mas a gente vai continuar atacando. Beleza. O verde e o amarelo que aparecem mais. Beleza. Esse estágio já foi. Fase 4. Aqui foi quando a Blaze é apresentada pro time. Mas não vamos trovar muito. Ganhamos XP. E um dinheirinho. Vamos na fase que a gente ganha uma M extra. Aqui, se eu não me engano, aparece o Robotnik como um dos vilões. Então vamos lá. Vamos tentar fazer essa jogatinha aqui enquanto eu tô apanhando. Bom, eu vou atacar a primeira. O Buzz. Não sei das contas. Como é que é o nome? Buzz Bomber. Que ele é um vilão do Sonic. Vou tentar... Deixa eu ver. Carregar o roxinho. 10% de dano extra. Então vamos lá. Às vezes fica complicado de achar as combinações aqui. Porque tá complicado. Blaze vai fazer o combo. Beleza. Primeira sequência de pessoa já foi. Olha o Robotnik ali. Esperando pra apanhar. Então vou botar o azul. E o vermelho pra trabalhar. O amarelo já foi. O Robotnik já tá com menos de meia vida. E desse Buzz... Não é que é? Buzz Bomber. Ele é os bonequinhos que o Sonic derrota durante o jogo. Ó. Tá todo mundo no máximo. Vamos ao especial ataque triplo da Blaze. O chacoalhão do Axor Battle. E ataque de martelo da Amy. Beleza. Ih, sobrou um pontinho de vida. A Blaze resolve. Beleza. O Robotnik foi derrotado. Mais uma fase concluída. Beleza. Vamos nessa. Vamos continuar. Agora vamos ir pra fase inédita. Essa eu não joguei também. Vamos ver. Um dos possíveis itens... Essa aqui é a... A Gerra. Não conheço ela. Mas vamos dar uma olhadinha. Ver o que a gente consegue fazer. Além dos... Dos principais... E possíveis bônus. Vamos procurar aumentar o dano logo de uma vez. Cadê o azul? Beleza. O Axel pra cima deles. O resto tudo é jogada sem querer. Vamos ver. Verde, verde, verdinho aqui. Mais um verdinho. A nossa Amy deixa carregando. O Ninja já foi. Vamos ver. Vou botar o amarelo que é o nosso... Ai, ai. 10% do dano extra eu já garanti. Show. Aqui eu posso fazer a Blaze vai atacar por aqui. E o Axel pelo outro lado. E a Amy por aqui. Beleza. No momento que a gente lembra das cores, fica mais fácil até de calcular algum ataque. Vou botar o azul pra trabalhar o roxinho. A próxima jogada é pra carregar mais um dano extra. Quanto mais, melhor, né? Melhor sobrar dano do que faltar. Beleza. E quanto... Lembrando, a Amy e o nosso macaquinho já estão no máximo. Qual é a função deles? É pra fazer um ataque especial. Mas, claro, eu vou guardar pra próxima. Porque vai que o boss é meio poderoso e tudo mais. Eu já fiz um ataque power. Esse sentinela tá me dando dano. A Blaze, ela é sempre mais complicada de arrumar. Então, vamos ver se eu consigo aproximar algum aqui. Aqui. Blaze já tá no máximo também. Agora o próximo é o Axel. Todos no máximo. Beleza. Vou fazer o ataque da Blaze. De repente o ataque triplo dela já elimina. Não, não elimina. Mas ela vai atacar de novo. Só pra aprender. Sentinela tá duro na queda, hein, pessoal? Não queria gastar os especial, mas tudo bem. Vai lá. E aí, é pô. Tá, aumentou nossos escudos. E derrotamos. Aqui. Vamos atacar direto a Gerra. Eu acho que é a Gerra o nome dela. Eu não conheço essa personagem. Vamos tentar aumentar nosso dano. 20% de dano extra. Agora eu vou poder usar o Chacoalhão. Que dá dano em todo mundo. E Tontiei geral. Chuva de Banana. Que também acerta geral e recupera nossa vida. E o ataque de Martelo da Amy. Beleza. Fizemos um dano considerável agora. Agora você tem que ver o que eu posso fazer. Aqui pra melhorar essas linhasinhas. Vamos ver. Beleza. Vamos aumentar o nosso dano também. Até porque quanto mais dano, melhor. Sempre melhor sobrar dano que faltar. Nossa. A Axel perdeu bastante vida. Mas como ela tá com o especial cheio. Vamos aproveitar. Agora a Amy de novo. Não sei se consigo carregar todos novamente. Nossa. Essa Gerra dá um especial muito poderoso. Beleza. Um já foi. Vamos tentar carregar mais um Elixir. Não sei se Elixir tá pessoal. Eu falo o nome aqui chutando. Mas agora meus personagens estão apanhando geral. Tá. O nosso Ninjinha já foi. Agora faltou só ela. A Blaze foi pro saco. Perdemos ela. Vamos ver se o Axel consegue dar o grito de guerra. Beleza. Vencemos a Gerra. Eu acho que ela é. Ó. E como você respira dentro dessa bolha. Respira pelo nariz. Bom. Ó. Não se mexa. Ou vai sentir o gostinho da minha espada. Que falou a Gerra. Ela é uma ninja. Eu não conheço ela. Não sei de que personagem ela é. Se ela é do Shinobi ou algum outro. Beleza. A missão concluída. Vamos dar uma olhadinha nas missões. Ah. Passamos mais. Ganhamos mais uma Blaze. Talvez a gente consiga. Aumentar o nível da Blaze. Vamos dar uma olhadinha nos nossos personagens. Ah. Temos um personagem pra desbloquear. Que é o. Death Aether. Que ele tem o Golden Axe. Que é o. O Machado de Ouro. Beleza. Eu acho que ele agora. Ele é um personagem jogável. Eu vou dar uma aumentada no nível dele. Nível 5. Beleza. Gastei um pouquinho de dinheiro. Mas deixei ele na mão. Agora. Agora tem 5 em 4. Eu posso selecionar. Vamos aumentar o nível da Blaze. Vamos promover ela. Blaze Feuders. Build Class. Aumentou força, vida e dano. Beleza. Vamos treinar ela também. Quem mais eu posso treinar? A M dá pra treinar. O Wax Battle dá pra treinar. E acho que só mais o Ai Ai. O Ai Ai também dá pra treinar. Beleza. Todo mundo treinado. Vamos jogar a próxima fase aqui. Só pra dar uma conferida nas missões. Bora pra campanha. Aqui eu recebo uns Ai Ai de presente. Agora eu posso escolher. Bom. Eu vou escolher. Esse cara do Machado aqui. Quem que eu vou tirar? Eu vou tirar a Blaze. Porque ela é meio ruinzinha. Tá? Força de equipe. Não. Não é a Blaze que eu quero. Aqui. Ah. Ok. Cadê tu? Tá. O cara não entra? Ah. Ele entra só. Ah. É cada. Agora que eu entendi. É cada um na sua cor. Ou é o Ai Ai. Ou é o Death Eider. Bom. Eu vou fazer o teste com o Death Eider. Só pra ver como é que ele é no lugar do Ai Ai. Agora que eu saquei. Cada um no seu quadrado. Cada um na sua cor. Então vamos tentar ver o que eu vou fazer aqui. Vamos tentar aumentar o dano por enquanto. O amarelo já está atacando. O azul dá dano. Eu não reparei o quanto que dá o Death Eider. Ele é o amarelo. Agora eu estou meio longe pra conseguir ver de novo. Mas pelo que eu vi o dano dele é bem bonzinho. Dá uma reparada de novo. O seu herói recebeu um efeito nocivo. Toque seguro pra ver o que ele faz. Tá. Eu fiquei atordoado. Tá. Não. Tá suave. Volta aí tio. Vamos botar o amarelo pra trabalhar. Um ataque. Deu 81. Ele fez um combo com o outro. Sugou bastante. Mas eu ainda estou apanhando o geral. Beleza. O ninjinha já foi pro saco. Eu vou atacar primeiro esse cabelo prateado aqui. Como é que é o nome dele? O Gaussial. Porque ele tem cabelo amarelo. Então ele deve ser... Cabelo branco. Então ele deve ser mais poderoso. Death Eider está me surpreendendo. Ele é bem poderoso no ataque. Apesar de que o AII tem um combo interessante quando ele vai pro máximo carregado. Eu não vou gastar meu ataque máximo agora, né? Então vamos eliminar esse cara aqui. Nossa senhora ganhou todos do máximo. Beleza. Vamos ver o ataque máximo do Death Eider. Soco no chão. Soca bastante e ainda atordou. Chacoalhão. Beleza. Dano bom. Ataque triplo da Blaze. E o ataque de martelo da M. Tá. Um já foi. Essa aqui foi até mais rápida do que eu achei que ia ser. Beleza. Sem querer conseguir fazer alguns combos aqui. Umas combinação meio louca. Vamos dar uma carregada aqui no nosso... Até agora não sei o nome. Se isso aqui é Elixira ou o que que é. Tá. Vamos arrumar o verdinho aqui. Já arrumei um amarelo também junto. Beleza. A Blaze vai pra esse lado. Show de bola. Já foi a fase. Beleza. Peguemos um Ai Ai. Vamos pra próxima fase aqui pra ver o que que a gente consegue. Pessoal, não esqueça do likezinho no vídeo. Muito importante. Quem puder dar aquela força, eu agradeço. Agora vamos tentar... Bom, ainda estamos nos adversários normais. Alá a Street of Erasure e o Shinobi. Eu quero tentar aumentar meu dano mais rápido. Mas como eu fiz um combo bem bacana aqui. Já até eliminei. Pena que o combo foi mal aproveitado. Mas já aumentei 10 de dano. E vamos fazer o ataque triplo da Blaze. Beleza. Menos um Shinobi na área também. Beleza. O que demora às vezes pra matutar aqui é onde é que eu encaixo as coisas, tá pessoal? A princípio, sem muitas dificuldades, ainda estamos conseguindo dar um dano bem bom. O Death Aider tá com o máximo aqui. Já vamos usar o soco dele. Aparece que o inimigo tem um efeito status nocivo. Vamos ver aqui o que é esse status nocivo. Aumento dano sofrido em 16 em 4 rodadas. Bom, então vamos tentar eliminar ele de uma vez, né? Vamos focar nele. Vamos tentar focar nele de novo. Beleza. O ataque nocivo dele já foi neutralizado. Agora vamos tentar esse outro aqui que também tá. Ele tá meio atordoado. Mas dá pra quebrar a cara dele. Vamos ao ataque de martelo da M. E o Chacoalhão do Axial. Beleza. Eliminados eles ainda não foram. Mas deu pra sugar um bocado de uma vida deles. Vamos tentar aumentar o dano aqui. Pra 20%. 20% aumentado. Então vamos ver o que o Axial consegue fazer. A gente não tá conseguindo fazer aqueles especial porradão. Mas pelo menos aqui. A Blaze já tá na área. Com ataque triplo, já foi. Agora tem aquele carequinha da rasteira. Ele é nojento desde o Street of a Race, tá pessoal? Ele é nojentinho desde o jogo original dele. Mas vamos ver o que eu consigo fazer. Aqui, beleza. O verdinho já foi. A M já dá um marretaço. Não foi suficiente. Então a Blaze termina o serviço. Show de bola. Mais uma fase concluída. Vamos pegar as recompensas. Vamos tentar chegar até aquela... Aquela personagem do Sonic. Como é que é o nome dela? É a Rouge. Vamos tentar mais três fases. Que é a Rouge. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lutar. Pessoal, se vocês estiverem gostando da série. Por favor, mandem pra gente continuar. Se não estiverem gostando. Bom, assistam essa até o final. Que depois a gente procura uma outra opção de jogo. Certo? Quem tiver sugestão de game retro pelo smartphone. Eu agradeço. Facilita bastante o serviço. Vamos carregar o roxinho aqui. Que em breve a gente consegue aumentar os danos. Bom, esse cara aqui já está quase morrendo mesmo. Vamos tentar fazer a luta em cima dele. Amarelo. Amarelo é o Death Eider. Um personagem relativamente bom. No final das contas. Eu não sabia muito dele. Mas como ele é porradão, ele dá bastante dano. Vamos enfrentar. Vamos ganhar desse Gauss aqui. O problema agora vai ser combinar as cores. Está tudo distante. Beleza. Tem um amarelo pulsando aqui. Volta e meia e vem uma dica, tá pessoal? Mas a gente vai tentar fazer o que der aqui. Aumentar o dano. 10% já foi garantido. E agora um ataque giratório de martelo da Amy. Pessoal, se vocês estiverem ouvindo barulhos externos, não reparem, tá? O pessoal sempre gosta de se manifestar durante as gravações. Vamos lá, Amy. Agora é contigo. E a Blaze também vai atacar. Axel. Show. Primeira rodada já foi. A Amy está no máximo. Pessoal, espero que vocês não estejam ouvindo barulho de Nene chorando, tá? Porque eu estou ouvindo. Ó, aquele ali é o Axel Stone. Ele é o principal jogável do Street of Rage, né? De todas as versões. Então, seria bacana uma adição pro nosso time. Mas eu acho que vai ser difícil agora. Eu acho que agora é só pra enfrentamento de vilão mesmo. Bom, já que o cara está aqui, ó. O inimigo criou um bloco especial. A group para destruí-la. Bom, beleza. Vamos tentar botar a Blaze pra trabalhar, já que ela é do jogo do Axel mesmo, né? Bora botar um chacoalhão agora aqui com o Axel pra ver se o Axel é derrotado. Nossa, esse cara tá duro na queda aqui. Beleza, porradão, porradão. O Axel foi pro saco. O Death Hader ficou meio tonto ali, não conseguiu ajudar muito a gente. Nós ganhamos um itemzinho básico ali. Mas eu não consigo ver qual é ele é agora. Beleza. Penúltimo aqui, antes da gente encerrar. Vamos continuar com a nossa equipe atual, bem poderosa. Com o Death Hader na parada. Bom, vamos atacar primeiro esse ninja nível 4, que ele tem cara de ser o mais perigoso. Vamos tentar aos poucos também aumentar nosso dano. A Blaze vai ter que trabalhar. Uma linha com 4 vermelhos, 3 vermelhos. Beleza, foi o suficiente. Agora eu consigo fazer um ataque poderoso da Blaze se ela não falecer, né? 5 super poder e estourou geral. Mais um agora, super poder. Beleza, os dois já foram eliminados. O verdão aqui que vai ser complicado. Vamos passar pro lado. Agora eu consigo. Nossa, como eles estão deixando meus personagens tontos, né? Ainda bem que a Amy tá conseguindo trabalhar um pouco. Vamos levantar esse amarelinho. O Death Hader... Ah, achei que ia eliminar, não conseguiu. Mas vai de novo. Esse pessoal tá dando bastante dano nos meus bonequinhos. Eu achei que não ia atacar tanto. Mas é que eu também não tô trabalhando muito pra aumentar os danos, né? Todo mundo no máximo. A Amy tá tonta. Ataque triplo da Blaze. Agora vamos ver o que eu consigo fazer. Aqui, a Blaze de novo. Vou carregar bastante a vida dela. Fiz um combo interessante. A maioria desses combos é involuntário, tá, pessoal? Mas já que tá saindo, bora lá. Agora eu preciso de um vermelho. Eu queria fazer um vermelho trabalhar. Pra poder encher a barrinha do vermelho. Mas deixa pra próxima rodada. No final conseguimos todos. Beleza. Agora sim, nós vamos achar a Rouge. Rouge é uma possível aquisição pro nosso time. Beleza. Bom, já começamos aqui com uma abelhinha vermelha. Esse Buzz Bomber aqui vai ser o primeiro da lista. Eu já vou partir pra cima dele. Porque é melhor prevenir do que remediar. Vamos ver onde eu consigo fazer mais combos. A Blaze que tá atacando geral. Bom, aquele Buzz Bomber... Esse cara que tá rasteira, ele é muito chato. Então vamos tentar eliminar ele de uma vez. Beleza. Blaze agora conseguiu atacar. Ainda tá fraco. Esse ataque triplo da Blaze. Ele é muito fraquinho ainda. Na próxima vez que eu conseguir um personagem vermelho. Eu troco a Blaze. Ela é muito... Ou alguém que tem algum status. Ou alguma coisa que ajude mais. Pessoal, que nem eu sempre falo. Não reparem barulhos externos, tá pessoal. O pessoal gosta de se manifestar geralmente quando eu tô gravando. Seja o cachorro. Seja nenês. Seja os vizinhos dando bicicleta. Qualquer outra coisa. O pessoal adora aparecer no conteúdo aqui do canal. Beleza. Agora 2 de 2. A segunda onda. Olha, gostei desse personagem aqui. O Hotsuma. Eu gostei tanto que ele vai ser o primeiro a ser derrotado. Beleza. A M tá no máximo. Vamos aproveitar já. O que mais eu consigo de ver? A Blaze tá por aqui. A Blaze já tá no máximo. Ah, ele aumenta escudo. É, lazareta. Vamos aumentar o poder... Do Axel também. Onde eu tenho o combo pra fazer. Amarelo. Ninguém tá com a barra cheia ainda. Mas o nosso amigo Golden Axel eu ainda consigo chegar perto dele. Bom, nosso personagem aqui bacaninha já foi eliminado. Então eu vou botar a Blaze pra tracar. A Blaze já tá no máximo ativado. Só sobrou um ninjinha nível 1. No princípio ele não vai oferecer muito problema pra gente. Já Elvis. Missão aventureira concluída. Conseguimos mais uma missão. Essas criaturas podem ter a aparência igual a nossa. Mas também lutam como nós. Isso é ruim? Não, eu gosto de enfrentar adversários difíceis. A Blaze querendo parecer mitona. Desbloqueada. Zona 3. Beleza. Vamos voltar pra tela inicial. E ver quantas andam. A propaganda agora não me interessa. Mas vamos ver as missões. Conquistas. Aí, coletar 5 heróis. Conclua a zona 2. Consiga 3 estrelas. Beleza. Nas 10 fases. De mais conquistas e missões ainda vai demorar. Vamos dar uma olhadinha nossos personagens. Tá bem bacana, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Não esqueça de deixar o likezinho no vídeo. Muito importante. Dá aquela força. Se vocês gostaram, eu continuo. Se ninguém gostou, eu não continuo. Se tiver alguma sugestão de algum jogo leve. Ou retro, ou antigo, ou emulador, enfim. Pro Android. Pra eu poder continuar a série no canal aqui. Enquanto não vem notebook. Eu agradeço. Muito obrigado. Não esqueça de passar na aula de história na web 3.0. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho